A adolescência é um período onde surgem muitas dúvidas. A preocupação com a estética se torna quase obrigatória. As doenças mais comuns para aqueles que estão nesta fase são relacionadas à alimentação de forma inadequada. Na Escola Edmundo Vieira, uma palestra foi realizada na última semana pela profissional Diele, que no passado foi vítima de transtornos graves. A ideia dela é fazer um alerta através do projeto denominado Finas Joias. Os alunos recebem informações sobre anorexia, bulimia, compulsão alimentar e obesidade. Quando eu era mais nova, eu já sofri com anorexia. Então, é uma doença muito devastadora. Aos poucos, ela vai destruindo a pessoa. E por eu ter blog, ter muito acesso à internet, então eu comecei a acompanhar pessoas de fora, de outros países. Então, eu pensei, já que aqui eu posso ajudar pessoas de fora, por que eu não posso ajudar as daqui? Então, eu tive a ideia de ir nas escolas, divulgar essa palestra, porque, infelizmente, os pais não têm muito tempo de acompanhar os filhos. Então, acaba deixando de lado, é algo natural. Ah, essa filha está ficando mais magra, mas é algo natural. E quando, infelizmente, eles vão ver, já é algo assim, já que já está na taxa alta, já está no fundo do poço. Então, a gente veio, está tentando salvar pessoas, né? Tirar pessoas dessa vida, despertar jovens, moças, adolescentes, né? Que não basta, não é simplesmente você ter um corpo perfeito, né? Que é muito mais além do que isso. Não adianta você estar extremamente magra e não estar com saúde, não viver para desfrutar o corpo que você tanto quis, né? De acordo com a palestrante, a bulimia e a anorexia são mais comuns entre as mulheres. Proporção é de oito garotas para cada rapaz que apresenta o transtorno alimentar. Por vaidade, as meninas acabam abusando no controle da alimentação e ficam doentes sem perceber. Além disso, a mídia influencia, passando a elas um falso padrão de beleza. Porque a própria mídia já cobra isso, né? Ela praticamente obriga a pessoa a ter o cuidado extremamente com a beleza. É algo assim, extremo. Só que assim, os jovens vão aos poucos pegando isso, né? Querendo adequar a moda. Infelizmente, é uma taxa muito alta. Os anorexia são uma taxa de 20% de mortalidade. Então, assim, é muito alto para a população, né? Então, os pais têm que ficar, tentar ver, porque cada dia a gente está aumentando esse número, não só para as mulheres, e hoje tem muitos homens com isso também. Então, assim, é algo que vai afetar tanto as mulheres, no caso da... Não pode ter filho, né? No ciclo delas. E os homens chegam a ter hipotência sexual, né? Por causa dessa doença. Os alunos da escola Edmundo Vieira gostaram da palestra e vão levar o que aprenderam para casa e para os amigos. Aprendemos a importância de você se conscientizar sobre a bulimia e a anorexia, que é um fator importante, que muitas pessoas não têm informação. E isso é uma doença, como qualquer outra, precisa de tratamento. Eu aprendi mais sobre o que é a anorexia e a bulimia. Posso ajudar as pessoas que têm também, que eu conheço. E também eu posso evitar de ter essas doenças. O projeto desenvolvido por Diele deve percorrer todas as escolas de Andradas. A proposta da profissional é expandir as palestras para outras cidades, entre elas, Pouso Alegre. Agora a gente começou nessa escola, nós pretendemos ir em todas as escolas. Depois que a gente for aqui lá em Pouso Alegre também, a gente está pretendendo ir lá em Pouso Alegre. Então, assim, se você é um aluno ou uma mãe ou um diretor de escola que quer que a gente vá lá, se puder entrar em contato com o LOS, tem a página do blog e quem puder estar entrando em contato quiser. A gente está indo atrás, mas se você se vê que tem uma necessidade maior de vir procurar, a gente está à disposição qualquer dia, qualquer horário, mas para estar 100% à disposição de atender os jovens. Os jovens.